Agora tem mais, o programa tá cheio de assuntos. A gente começa falando sobre intercâmbio. É, cada vez mais os jovens querem fazer intercâmbio, eles querem estudar fora, né? Oportunidades de carreira e intercâmbio fora do país existem. O que colabora também pra que eles construam uma bagagem profissional bem extensa, consigam destaque no âmbito profissional. Pra gente entender um pouco mais do perfil desse jovem e como anda esse mercado internacional, eu recebo agora aqui no nosso programa, ela que é analista de inteligência e planejamento de mercado, pleno do CIE, Karina Romano. Seja bem-vinda, Karina. Obrigada, Cláudia. Tudo bem? Bom te receber. Obrigada. E muito bom a gente falar sobre esse tema. É um tema muito interessante mesmo. Eu achei interessante o CIE ter esse olhar, né? Você vê o que é o amor pelo jovem. Não é só com o interesse de, não, quero botar o estagiário aqui no Brasil, não. De ajudar em todas as pontas, inclusive em relação ao perfil de cada um. Exatamente. Obrigada. O CIE tem essa preocupação de realmente levar o estagiário dentro do perfil dele, integrá-lo de forma correta em cada área, sendo ele intercambista ou não, aqui no mercado nacional e internacional também. Que maravilha. Então, isso vale também pra quem tá lá fora, chegando no Brasil, fazendo intercâmbio aqui. Exato. Pensando hoje em dia que a gente recebe em torno, só em São Paulo, em torno de 500 estagiários por ano, 500 intercambistas, perdão, 500 intercambistas por ano entre diversas universidades no estado de São Paulo, é um mercado muito bacana. São jovens que procuram ampliar a experiência deles, a bagagem deles, além da sala de aula. Então, o CIE traz essa oportunidade de integrá-lo no mercado de trabalho. Que joia. Às vezes você tá aí assistindo ao programa, você tem um intercambista na sua casa, já avisa. Ou você conhece alguém, seu filho tem um amigo que tá aqui, mas que não é desse país, que é de outro, já fala pra entrar no site do CIE, porque esse programa também tá disponível pra ele, tá? Inclusive, a nossa equipe foi até uma universidade que recebe intercambistas de outros países, pra gente entender um pouquinho mais como é que isso acontece. Então, vamos ver a reportagem e depois eu continuo conversando com a Karina. Vai lá. Os olhares atentos prestam atenção em instrumentos que entoam músicas brasileiras. Nesta sala, as nacionalidades se misturam. Alunos de diversos países que escolheram o Brasil para viver a experiência de um intercâmbio. Hoje, o curso mais procurado pelo estrangeiro é o de português. Por quê? Porque é um curso que tem 285 horas por semestre. Então, ele vem com o visto de estudante, estuda durante o semestre, no período da tarde, e pode complementar com atividades culturais. Eles vão aos museus, eles fazem aula de culinária, paulista, carioca. Eles também têm aula de dança, samba, sertanejo. Hoje, nós temos, em média, 100 alunos por semestre, que vêm do mundo inteiro. E aí, a gente realmente começou a pensar em como manter esse aluno aqui por seis meses e, às vezes, por um ano. Então, a gente intensificou toda a programação. Então, eles não vêm apenas para estudar português. Então, eles vêm aqui para fazer aula de português, para estar com brasileiros nas disciplinas da graduação também. Só que alguns não falam ainda muito bem português, quando chegam aqui. Então, eles têm a opção de estudar em inglês. O número de estudantes estrangeiros aqui no Brasil tem crescido consideravelmente. Recentemente, uma pesquisa publicada por uma consultoria britânica apontou que São Paulo está no ranking como uma das melhores cidades para estudantes estrangeiros. A procura tem aumentado. Bom, durante algum período, até na Copa, por exemplo, quando a gente teve Olimpíadas, quando tem período de Copa, eles vêm com o propósito de participar desses eventos e ficar na FAF. Durante um tempo, por questões políticas e tudo, econômicas do Brasil, a gente teve uma diminuição. Mas nunca deixamos de atender o público. Então, assim, há 15 anos, os cursos acontecem. Às vezes, nós temos cinco turmas, às vezes, quatro, três, às vezes, sete. Mas, assim, a procura sempre existiu. Então, eles vêm, muitas vezes também porque têm namoradas ou namorados brasileiros. Então, além de estudar, tem um outro propósito. Então, unir o útil ao agradável. E acabam vindo com o visto de estudante. E depois, um aluno, por exemplo, da Turquia, estudou com a gente português e depois ficou na graduação de administração. Então, os pais se mudaram para cá também, do consulado, e estudaram português conosco. Então, eles vêm com uma ideia, gostam e querem ficar mais. Jasper mora na Bélgica e já fez outros intercâmbios. Ele concorda que o Brasil é um bom país para esse tipo de experiência. Faz um ano em México e foi também um mês em China, mas acho que o Brasil é, seguramente, um dos países mais bonitos que eu visto. E, sobretudo, uma cidade como São Paulo é muito interessante, porque há muitas coisas a fazer e muitas coisas para olhar, para fazer durante o intercâmbio. E o que você acha da sua troca com os brasileiros? Não acho que há muita diferença entre brasileiros e belgas, porque eu sou da Bélgica. A única coisa que eu sinto é que os brasileiros são mais carinhosos. Gostam de tocar a gente, gostam de falar, como que é tudo bom. A Bélgica é mais fechada, mas não é um problema para mim. Tudo é bonito, diferente dos Estados Unidos. A gente é muito amável. Eu tenho uma hospedeira. Ela é tão carinhosa, como o Jasper falou. Eu gosto muito. Você recomenda fazer o intercâmbio aqui no Brasil? Sim, porque tem gente de todo mundo. Que legal conhecer um pouquinho dessa realidade. Eu estou muito mais acostumada a ouvir dos brasileiros que vão estudar fora, né? E, às vezes, o intercâmbio exige até a troca e a gente fica, será que o Brasil é bom para o intercâmbio? Que ótimo saber que é um país apontado como um dos melhores. O Brasil é e tem crescido cada vez mais, principalmente por conta desses acordos bilaterais entre as universidades nacionais e as internacionais. O Jasper, por exemplo, que ele apareceu, acabou de aparecer na reportagem, ele acabou de ser contratado pelo WTC Lisboa, mas que tem um ponto aqui em São Paulo, para estagiar até o final de dezembro. Olha que legal, que oportunidade boa. Exatamente. Então, eles têm procurado cada vez mais o Brasil por conta do país ser um país diferente, com uma cultura, uma língua. Eles consideram que nós somos muito calorosos também. As oportunidades, exatamente. Eu imagino. Eu acho que a maior dificuldade de um jovem num país estrangeiro é essa falta de acolhimento, coisa que o brasileiro sabe fazer melhor do que qualquer outro do mundo. Então, muito legal. E aí, qualquer estrangeiro tem as mesmas facilidades que um aluno que faça o cadastro no CIE? A mesma facilidade. Contanto que ele esteja estudando, ele pode aplicar, se cadastrar no site do CIE e concorrer a uma vaga, participar de uma vaga, de um processo seletivo. Ele só precisa estar vinculado a uma universidade, uma instituição de ensino superior. Tá. E esse estágio, ele tem a mesma duração do estágio convencional, mas pode ser menor. Então, ele pode ser menor. Ele pode ser a partir de dois meses, como eles consideram como summer job, julho e agosto, até seis meses ou um ano. Porque, geralmente, esse intercambista, quando ele vem para o Brasil, ele fica seis meses ou um ano, que é o período que o visto permite. E, considerando parte de adaptação, o português, muitos deles fazem, vêm para cá para fazer português, inicia. Então, eles ficam de dois meses, três meses estagiando e pode até prolongar sete, oito meses. Agora, uma curiosidade. A gente viu na matéria que o português é a primeira procura, você acabou de falar do português, mas tem um outro curso, assim, que desperte o interesse das pessoas fazerem aqui no Brasil? Tem, tem muito. Principalmente arquitetura. Então, muitos estudantes da parte de arquitetura, comunicação, marketing, engenharia, no geral, eles vêm para o Brasil para procurar. E, muitas vezes, eles já têm o estágio junto ao programa, junto ao programa de extensão. E a arquitetura aqui no Brasil, realmente, é muito boa, né? Não à toa, os arquitetos recém-formados do Brasil são bem procurados e bem aceitos em lugares fora do Brasil. Exatamente. É por isso mesmo. Eles já vêm com esse intuito. Às vezes, eles não fazem o estágio, mas eles têm uma experiência, um job shadowing, de um dia, dois dias, ao lado desses artistas, desses arquitetos, para compreender como é que eles trabalham, o formato, o pensamento, o desenho. Como é que é o primeiro passo para tudo isso acontecer? Ele tem que procurar, geralmente, eles procuram o central de intercâmbio, de relações internacionais da universidade, e ela coloca para eles, oferece esse ponto, os cursos que têm bilaterais. E vai dele decidir se ele quer ir através da universidade ou através de uma agência de intercâmbio, que isso pode acontecer tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Então, esse é o primeiro ponto. Agora, os estudantes que estão aqui, que querem ir para fora, também podem dar a mesma forma, mas lá fora não tem CIE, né? É só no Brasil? É só no Brasil que tem. Não, mas o CIE já vai começar a atuar fora também. Então, nossos passos a gente está já ampliando para Portugal, Itália, França também, levando em consideração que França é um dos maiores... O nosso número de alunos, um dos maiores, vem da França, de número de alunos. Então, a troca... Então, o que vão também, a troca é muito positiva. Que maravilha, que boa notícia. Exato. Porque CIE, se você ainda não sabe, talvez esteja assistindo ao programa pela primeira vez, é uma ONG que faz a ponte entre a empresa e a escola. Então, assim, o aluno que está matriculado ou num curso técnico ou numa universidade, a partir de quantos anos? A partir de 16. A partir de 16 anos, pode se cadastrar no CIE e ser um estagiário CIE, está certo? Exatamente. E se for um estudante mais novo, entre 14 e 24 anos, de nível fundamental, pode fazer aprendizagem? Ele pode fazer aprendizagem, que é um curso mais técnico, e depois da aprendizagem, ele vira estagiário, contanto que ele entre, ele se matricule numa universidade. Então, é um passo acima o estágio. Mas todos eles trazem oportunidade. O CIE tem o foco de realmente integrar esse aluno, seja ele um estagiário ou um aprendiz, no mercado de trabalho, dando essa primeira oportunidade para ele. Ótimo. Agora, não são todas as universidades que têm essa possibilidade de fazer esse intercâmbio, são? Não. Tem universidades que estão desenvolvendo. Como o mundo tem ficado cada vez mais globalizado, o Brasil aderiu a essa tendência e a maioria delas tem. A maioria das universidades tem uma parte de relações internacionais, intercâmbio, que dá esse suporte para esse aluno. Mas caso esse aluno estude numa universidade que ainda não tem isso, não tem problema, porque tem muita agência de intercâmbio que dá esse suporte, que dá esse apoio. Então, ele pode fazer uma pesquisa, ele vê o objetivo que ele quer, a universidade não tem, não tem problema. Ele consegue, através de outros formatos, de outras maneiras, procurar um intercâmbio para ele, o mais adequado. E pela sua experiência, Karina, é interessante fazer esse intercâmbio? Muito interessante. Não importa o tempo que ele vai ficar, um mês, dois meses, um ano, dois anos, o tipo de curso. O que importa é ele ir e experimentar, vivenciar. Porque essa vivência, vindo para o Brasil, indo a essa troca de cultura, você desenvolve muita empatia, você ganha muita experiência, então é muito válido. Muito válido mesmo. Muito legal, né? E aí você vai ficando cada vez mais completo. Eu digo isso para os adolescentes, para os jovens, para você que voltou para a universidade e resolveu recomeçar, você também pode ser um estagiário CIE, fazer um intercâmbio. Mas digo para você, pai, mãe, para orientar os seus filhos, os seus netos, os seus sobrinhos, abrir a mente. Antigamente, a gente não via muito, não ouvia falar dessas oportunidades de estudar fora, era alguma coisa muito mais distante. Hoje é muito mais simples, muito mais fácil do que a gente imagina. Então, pesquise mais, entre em contato com o CIE, conversa com a Karina, que eu tenho certeza que você vai ajudar aí nesse encaminhamento. Com certeza. Nós estamos aqui para dar todo esse apoio, suporte para o estudante, seja ele internacional ou nacional, em ambas as vias, né? Maravilha. No mercado nacional. E lembrar de falar para os que estão chegando, que tem o CIE, para eles fazerem lá o cadastro. O site é www.cie.org.br. Então, entre em contato. No Facebook, oficial.cie. No Instagram também, oficial.cie. Tem o Twitter, que é CIE, underline oficial 1. Tem o canal no YouTube, que é oficial.cie, tá? Se quiser ligar, é 30032433. Então, já fala, todo mundo fazendo o cadastro lá, porque vai valer a pena. E quero convidar você que está assistindo para um evento que é amanhã, dia 2 de outubro. Isso. Que acontece das 8h30 da manhã às 11h30 da noite, no Teatro CIE, que fica no Itaim, na rua Tabapuã, 445. E é um evento, gente, de agronegócio e diplomacia ambiental. Atenção, mesmo que você esteja no interior de São Paulo, venha, porque vai valer a pena. Seminário de agronegócio e diplomacia ambiental. Amanhã, dia 2 de outubro, das 8h30 até às 11h30. E até o estacionamento é gratuito no local. As inscrições também são gratuitas. E aí, você pode entrar no site www.ce.org.br barra portal barra eventos. Não perca e será disponibilizado o certificado de participação nesse seminário. Para os jovens estudantes, também é uma excelente oportunidade. Com certeza, porque vai abrir muito a mente deles através do agronegócio. Também muita informação para eles. Muito bom. Muito obrigada, Karina. Gostei muito de conversar com você. Eu que agradeço, Flávia. Entender um pouco mais sobre essa via de duas mãos. Parabéns pelo trabalho do CIE mais uma vez. Obrigada, igualmente. Que é show, né? Que pensa mesmo. Porque o futuro do planeta é essa geração. A gente cuida dos nossos, mas recebe também os outros com muito amor. Porque a gente faz parte de um único planeta e a gente tem que cuidar mesmo para que tudo aconteça da melhor forma possível. do CIE. Obrigado.